E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá vindo com o Disc Room, jogo de aventura, jogo indie de aventura para PC, se não me engano, Xbox e Nintendo Switch. A gente pretende jogar um pouquinho para conhecer, vamos lá. A gente vai fazer um novo jogo em 2091, disco gigante é descoberto na órbita de Júpiter, uma equipe de cientistas é enviada para investigar. Tá aí os cientistas. A gente queria ter jogado o Disc Room já faz um bom tempo, mas eu não tinha coragem de comprar, porque é muito difícil. É muito difícil. Esse é esse menininho, olha lá, nossa bela movimentação. É um jogo bastante difícil, é um ponto alto disso, você tem que desviar dos discos, e é isso. E aí você tem que sobreviver o máximo de tempo que você conseguir, dependendo do tanto de tempo que você sobreviva, ele vai abrir aí uma dessas portas, e a gente avança. O jogo tem até chefes. Mas não tem como sair da sala, você não cumpre um determinado tempo, e aí abre. Vamos lá. A criança do vizinho tá triste, porque a gente faleceu. E vamos lá. Nossa, olha isso. Baita serrote. Eu tava esperando sair no passe do Xbox, que eu acho uma ótima pedida aí pra quem gosta de jogos indie. Tá sempre com lançamentos, né? Já deu ruim. Ganhei uma nova habilidade, investida. Pode sempre usar uma habilidade. Conseguimos avançar. Eu pretendo jogar só um pouquinho. Porque... Bom... Eu não sou muito bom nesses negócios que você tem que esquivar. Ah, eu acabo me julgando. Projetos. É uma coisa assim... Um problema, meu. Um problema psicológico, sei lá. E aí, aí. Saiu um do lado ali, ó. Beleza. Vamos tentar isso aqui de novo. Isso é uma... Opa. Tem vezes que ele abre fácil, mas tem vezes que não é tão fácil. Ó, um serrote. Meu Deus. Esse jogo já não é muito novo. Mas... Apesar disso, ele é... Tem o seu grau de entretenimento aí. Abrimos mais uma porta. Aqui, ó. Já tá aberto, até. Esse é o chefe. Ele tá deu ruim. Pegando aí os... As bolinhas para que eu trouxe o chefe. Eu considero um chefe, né. Não sei se é exatamente... Esse... O que é considerado. Conseguimos. Nossa, que filha. Pegamos de novo. Pelo menos uns dois chefe, né. É... Eu tenho uma... Uma certa dificuldade, né. Ele tá dando sorte, viu. Nossa senhora. Dá muita sorte. Aí. Derrotamos o primeiro menininho. E ele tem essa animação. Para correr atravessando o risco. Sobreviva 10 segundos. Tá bom. Talvez para abrir a porta... Ah... Então é isso. Para abrir a porta, você tem que cumprir os objetivos. Eu já sobrevivi 10 segundos. Então, abrir a porta. Desbloquear duas habilidades diferentes. Deixa eu abrir. Então... Eu só vou me jogar aqui. Lentidão. Aí. Como a gente... Agora... Agora que eu entendi como funciona. Tem as missões. E você abre as portas conforme... Conforme você completa as missões. Então, se tiver três portas, são três missões. Se tiver... N portas, são N missões. Morra... Morra com um segundo. Não. Morra com 15 discos. Morra com 15 discos diferentes. Morra com 15 discos diferentes. Sobreviva a zero segundo ou menos. Vamos avançar nessa brincadeira. Essa aqui está sem nenhuma missão. Sobreviva por cinco segundos. Pronto, sobrevive. Abre. Derrote dois guardiões. Sobreviva cinco segundos nas áreas desbloqueadas usadas. Sobreviva 60 segundos ao todo. Sempre assim Parece que é facinho Parece que é moleza, mas não é não Por favor Consegui me abrir alguma coisa? Vamos dar uma olhada Não Estou viajando Previva 0 segundos ou menos Isso é considerado 0 segundos? Não E aí A gente já está falando E aí, eu vou abrir. E aí, eu vou abrir. E assim ficou pronto. A gente tem que segurar aqui um pouco de tempo. Ai ai ai. Pronto, liberamos mais uma área porque a gente morreu para várias serras diferentes. Vamos para cá. Nossa, olha isso. Nossa, que fino. Ó, 19 segundos. Devote quatro guardiões. Vamos ver. Sobreviva 20 segundos em seis áreas. Essa aqui é uma área difícil. Essas serras... Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fez um barulho diferente porque abriu alguma coisa. Olha o guardião. Isso equivale a um chefe. Vamos lá. A gente tem que ficar determinado número de segundos em cima desse trem. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. 6 segundos 6 segundos 2 segundos 2 segundos ai 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 Por favor Por favor Foi tranquilo Olha lá Curticine Uma bomba Deve ser outro cientista Sensacional Olha só Vai abrindo ai várias áreas Então cara O que que é isso? Morrendo para mais uma serra Sobrevive a 20 segundos Sobrevive a 10 segundos Vamos tentar Olha isso aqui É diferenciado O que que eu tenho que fazer? Não está contando meus segundos Não está contando meus segundos Absorção Interessante Cara que bagulho possível Espera Espera Estou achando que a absorção faz um... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ele absorve Ele absorve Mas não do jeito que eu acho que ele absorve O que eu tenho que fazer? Vai dar 10 segundos Vai dar 10 segundos 17 Ah, minha nossa Ah, por que? Não faltava tão pouquinho Ó Abrimos outro lugar Esse aqui Esse lugar parece bem nojentão Nossa Deve dar uma boca no chão Nossa Deve dar 10 segundos Pronto Deve dar 10 segundos Pronto Deve dar 10 segundos Plone X para clonar Isso aqui é tipo um chefe Vai Isso aqui é tipo um chefe Vai Não entendi Viu Ah lá O porne Que coisa absurda Que coisa absurda Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Lentidão é melhor A lentidão é melhor Está a boca ali ó Oh, louco. Oh, nossa. O som de jogudo apareceu, olha onde o bagulho apareceu Deu 10 segundos a gente abriu, 10 segundos, nossa, rebondinho O som de jogudo apareceu 10 segundos, eu acho que esse dá para derrotar, hein, garotos engolidos Nossa, 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 e aí, e agora? Olha, a gente derrotou ele, hein, ficou louco Que loucura, cara, que jogo louco Eu vou falar um negócio, já era para eu ter encerrado o vídeo, mas seria viciante, cara Bom, a gente vai encerrar por aqui, vocês gostaram? Tá aí no passe do Xbox, ou na Steam, acho que é um jogo baratinho, mas... Às vezes vale a pena pegar o passe, porque sai mais barato e você tem acesso a muitos outros indies Opinião minha, não tô sendo patrocinado nem nada, eu acho que vale a pena Fica assim então, pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá onde em nossos vídeos a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, obviamente, bastante divertido Deixa o comentário aí para a gente, se a gente sempre gosta de estar lendo e responde se possível E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade! E aí E aí